Música Uma vida não é bastante, tudo é tão claro Música 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 Nada é mais difícil de me sentir Sentindo pela espelha, me voltar Confio no meu corpo, me perguntar por ti Que não serei onde estás Se não tivesse seguido, eu era tão feliz Nada é mais difícil do que viver sem ti Sempre não vim a esperar, eu devia voltar Confio no meu corpo, me perguntar por ti Que não sei onde estás Se não tivesse seguido, eu era tão feliz Uma vida vai passando e tudo é tão igual O prato do meu mostro foi comigo O prato do meu corpo, me perguntar por ti O prato do meu corpo, me perguntar por ti O prato do meu corpo, me perguntar por ti E eu era tão feliz O prato do meu corpo, me perguntar por ti Nada é mais difícil do que viver sem ti Se não tivesse seguido, eu era tão feliz Se não tivesse seguido, eu era tão feliz Eu era tão feliz O prato do meu corpo, me perguntar por ti Se não tivesse seguido, eu era tão feliz Nada é mais difícil do que viver sem ti Se não tivesse seguido, eu era tão feliz Sempre estou pela espera, eu devia voltar Se não tivesse seguido, eu era tão feliz Não sei onde estás Se não tiver seguido É tão feliz É tão feliz